Música Olá gente, trocadalhos e trocadalhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E vamos aqui com a caixa do Iron Man Vocês já estão vendo, já viram aí no canal a caixa dos jogos vorazes Agora vamos aqui fazer caixa do Iron Man, dar um playbox e ver o que tem nos itens aqui da caixa, beleza? Então, bora aí pro vídeo Trocadalho Se você não é nacionante do canal, se inscreve aí Que tem bastante coisa legal, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram Tem bastante coisa legal, foto, curiosidade, um inbox com o review E bora aqui parar de enrolação, que essa aqui é a caixa do Iron Man Vamos ver que tem de legal aqui na caixa da um play Se eu não me engano, tá rolando o cupom de desconto da um play Se eu não me engano é o cupom, se é um play ou um playbox Vou colocar no comentário se tiver, se não dá nem dar uma olhada lá no perfil do um play lá no Instagram Que além de você comprar as caixas lá com eles, você vai ver se tem cupom de conta De vez em quando tem um cupom aqui do Trocadalho, mas acho que agora por enquanto não tá valendo não Beleza? E olha também o link da descrição do comentário fixo que também me ajuda se você puder dar uma olhada lá Então, vamos aqui primeiro abrir a camisa Opa Temos uma parada que é frágil aqui que tá dizendo E temos uma camisa Vou começar de camisa aqui Vou ver aqui a estampa Estampa Tirei aqui a camisa Tico, tirar aqui a caixa de novo Ó, a estampa aqui, ó, pera Ó, aqui a estampa, não sei se dá pra ver direito, mas eu vou mostrar depois com detalhes Eu não lembro se aqui é a cena do primeiro Homem de Ferro Ou se é a cena dos primeiros Vingadores Que era o Iron Man e o War Machine lutando com aquele monte de clones Acho que é o Iron Man 2 E aqui tá aquele menininho que é o do 3 Que ele voltou lá no ultimato, né, no endgame Já velho, né, que foi o menininho que ensinou Acho que tá bem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui Mas eu, deixa eu ver com detalhes Mas ó, aqui tá o menininho Aqui tá o Iron Man e aqui tá o War Machine Bem legal que é a estampa É a estampa, vamos ver aqui, ó Eu acho que essas camisas estão 100% algodão Estão sim, ó, não sei se dá pra ler com detalhes aqui Mais de 100% de algodão E vamos aqui vestir ela pra ver com mais detalhes, beleza? E tá aqui a estampa aí do Iron Man Camisa vestiu bem, eu tô gordinha aqui Mas a camisa P vestiu bem Mas tá bem gostosa daqui E o que vocês acharam da estampa aí em detalhes? Realmente é o War Machine e o Iron Man e o garotinho E vocês comentem, ó, o garotinho do filme do 3 Que voltou lá no ultimato Comentem aí que vocês são os especialistas, beleza? Vamos aqui pro próximo vídeo Vamos abrir aqui Ó, eu vou deixar aqui, ó Tem um item que é colecionável, vou deixar pro final Quer ver, ó Iron Man, super frágil Até medo Temos aqui, ó Temos um logo do Iron Man Uma base, uma decoração Achei bem legal Ele parece de plástico, não sei se é impressora 3D Mas ele tem uns parafusinhos aqui Mas eu acho que legal colocar na frente desse colecionável Aqui o item do Iron Man Temos aqui, ó Revista Homem de Ferro ou Retorno Revista Ilustrada Ó que legal Bem legal aqui a ilustração Aqui é o Tony Stark Aqui é Guerra de robôs e tal Tiro porrada e broma Tá aqui a historinha Do Homem de Ferro Bem legal aqui Revistinha aqui da Panini Panini? Como é que isso? É da Panini mesmo Tá aqui Homem de Ferro ou Retorno Bem legal Agora aqui por último Ó, aqui vai ser rapidinho Que depois eu tiro para mostrar o colecionável Temos aquela famosa placa de MDF Com impressão Geralmente a impressão é direta Fica bem bonito Vamos tirar aqui Tirar a caixa que agora a gente já Tá aqui placa de ferro Placa de ferro não Placa de MDF do Homem de Ferro Feita de MDF Ó que bonito Tudo é brilhante Igual o Homem de Ferro Bem legal aqui Eu acho que é um A4 Não chega a ser um A3 não Deve ser um A4 aproximadamente Mas tá bem bonita aqui a placa Já com adesivinho Já com a dupla face Para você colar na sua parede Mas tá aqui Mais uma placa da coleção Tem vindo bastante placa Com essas impressões Ah, é impressão boa Você vê que não é adesivada É impressão direta Mas tá aqui Plaquinha do Homem de Ferro Com aqui Com a revista E com o logo Vamos aqui com o colecionável Que é o que vocês querem ver O Homem de Ferro super frágil Coitado Ele é um homem moderno Que chora Em sentimentos Super frágil Aqui o Homem de Ferro Ele não é tão de ferro assim O coração dele É molenga Nossa Tá ruim aqui o estilete Vamos ver aqui O Homem de Ferro frágil Ele é quase o Fiuk É o Fiuk de ferro Um pouco frágil Coitado o Homem de Ferro Vamos ver aqui Abriu Vamos ver aqui a hora da Surprise Olha que maneiro Ele vem aqui embrulhado mais na parte de cima Que eu acho Que é A parte mais frágil E tá aqui Qual que é essa armadura aqui É o Ark O que Esse eu não lembro se é Mas tá muito bonito Deixa eu ver aqui Vou tirar aqui Colocar aqui Pra vocês darem uma olhada Mas tá aqui ó Vocês vão ver girando também A pintura aqui dele Tá bem legal O vermelho metalizado Eu gostei O dourado ficou Um pouquinho Um pouquinho manchado Mas acho que nada demais Mas tá muito legal aqui Engraçado que ele combina muito bem Vocês estão vendo aqui Tem o Iron Legends aqui embaixo Temos aqui a rocha E tem aqui o símbolo de um playbox Bem legal aqui a base dele Ele é bem levinho Mas deve ter uns 15 a 20 centímetros E ele combina bem Com outro vídeo Pra quem não viu Com a Daenerys Com a Daenerys Caramba Tô confundindo o Dracarys com a Katniss Ele é um pouquinho maior Do que a Katniss dos jogos vorazes Comparado lado a lado Não vou mostrar com mais detalhes A Katniss Porque quem não viu Vai no vídeo Que tem todos os detalhes dela Mas tá aqui O Iron Man O que vocês acharam Bonito ou não bonito Vão ver ele girando 3D 3D não, girando 360 E ver o que vocês acharam Beleza? Eu curti bastante E ele já vem aqui com os pés colados A Katniss veio com o pé solto E você encaixava Mas eu curti pra caramba E aqui com a plaquinha do Iron Man Vai ficar bem chum Toca de MDF com o Iron Man O logo Revistinha E colecionável E a camiseta que eu tô aqui vestindo O que vocês acharam aí Dos itens da caixa do Iron Man Gostaram aqui do colecionável Vocês já assinam o Playbox Fiquei de olho que tem cupom Acho que do Playbox Acho que é um Playbox Não sei quanto que é a validade Mas se inscreva no canal Se não é inscrito Tem nas redes sociais também Que você tá vendo aí embaixo Tem os itens aí Se você curtiu o vídeo Continue aí no canal Tem o link interessante É vídeo do lado Pra vocês assistirem E tudo mais Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu por ter assistido O vídeo assista mais aí O vídeo assista até o final E comenta aí Trocadalho de ferro Pra quem assistiu o vídeo até o final Beleza? Fui